Nesse vídeo eu vou te passar 5 dicas para você iniciar o estudo no violão. O que fazer, o que não fazer, como começar com o pé direito. Vem comigo! Fala galera, Joabson aqui. É muito comum encontrar pessoas que queiram aprender a tocar no instrumento, só que por um motivo ou vários motivos ficam travados logo nesse início. Então pensando nisso, eu vou dar 5 dicas nesse vídeo para você dar um start já nesse início aí e começar a estudar o seu instrumento, beleza? Então nós vamos lá para a nossa primeira dica. Essa primeira dica, na verdade, é mais um conselho assim, que é acreditar em você, tá? Então assim, acreditar que você consegue, que você pode, que você é capaz. O que acontece de você iniciar, querer iniciar, tocar um instrumento e vir com o pensamento da seguinte forma. Ah não, eu vou tentar tocar aquele instrumento lá, mas eu vou ver. Se der certo, eu continuo. Se não der, eu vou tentar. Os primeiros meses, ou seja, não, nem os primeiros meses, o primeiro mês eu quero já estar tocando muito bem. Se eu não estiver tocando muito bem, aí para mim não dá, para mim o violão não serve. Quando isso acontece, automaticamente você está mandando mensagens para o seu cérebro falando da seguinte forma. Olha só, eu não sei tocar violão, eu nunca tentei, mas eu sei que eu não vou conseguir mesmo, que eu não posso, que eu não consigo, que não vai dar. Mas mesmo assim eu vou tentar. Eu já fiz várias outras atividades, não deu certo, o violão vai ser a mesma coisa, só que eu vou tentar. A partir desse momento, o universo todo ao seu redor vai torcer para que isso aconteça, tá? Então você não vai conseguir. Essa é a realidade, você não vai conseguir tocar, você não vai conseguir destravar no violão, você vai ficar naquela lá mesmo, porque na sua mente mesmo você está dizendo, olha, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. E qual é a diferença quando você decide acreditar em você? Você diz, eu sou capaz, eu posso, eu não sou diferente das outras pessoas, eu sei que eu vou ter que colocar tudo o que eu aprendi em prática, mas eu estou disposto a fazer isso e as coisas vão acontecer para mim. Simples assim. Quando você decide acreditar, as coisas mudam, o universo muda, ele trabalha em seu favor, tá bom? E a segunda dica, galera, é qual violão comprar. Essa dúvida é muito comum para quem está iniciando, tá? Quando você está iniciando, você não precisa comprar um violão top das galáxias, você precisa de um violão simples e comum, ou seja, o mais indicado é o violão de nylon, tá? O violão em formato clássico, esse violão é um violão mais indicado para quem está iniciando. E por que cordas de nylon? Cordas de nylon, porque geralmente no início você acaba machucando um pouco os dedos, né? Se você começar tocando no violão de corda de aço. A corda de nylon é um pouco mais macia, você pressiona um pouco menos do que a corda de aço. Então, geralmente é o violão que é mais indicado assim. Então, um violão comum mesmo, um violão simples de corda de nylon. Óbvio que você pode iniciar com um violão de nylon, um violão mais simples, né? Mas com o tempo, automaticamente você percebe o momento de fazer um upgrade, né? Trocar de violão, colocar um novo violão aí. Então, é... mas isso é com o tempo, né? Mas para esse início, exatamente para esse início, é interessante um violão um pouco mais simples mesmo, tá? Vamos lá para a nossa terceira dica, que é sozinho ou com o professor. A internet está aí, né, galera? É como um mar de informações, não somente para o mundo da música, como para outras atividades. E assim, a gente acaba aprendendo muita coisa com a internet. E se você me perguntar, ô Joab, se eu consigo aprender a tocar violão do zero pela internet? Eu vou te responder que sim, você é possível. Ou se você é intermediário, ô Joab, se eu consigo aprender técnicas, desenvolver mais o meu estudo no violão pela internet? É claro que sim. Porém, a internet, muitas das vezes, ela não tem um passo a passo de como você vai iniciar até o intermediário, intermediário até o avançado. Então, assim, geralmente, tem vídeos e conteúdos muito soltos, né? Quando você opta por um professor, ele vai te passar um passo a passo do que você tem que estudar. E, além de ser um passo a passo, ele vai trabalhar de acordo com o seu perfil, de acordo com o estilo que você gosta, de acordo com o seu objetivo. Inclusive, eu gravei um vídeo, né, como estudar no violão, né? Depois de você ter tomado essa decisão de começar a querer aprender a tocar violão, você tem que saber como você vai dividir ali os seus estudos. E tem um vídeo aqui no canal que eu dou dicas de como você consegue aprender um pouco mais rápido do que a maioria das pessoas, aplicando métodos simples para o seu estudo. E esse vídeo eu vou estar deixando aqui no card para depois você dar uma conferida, beleza? Então, resumindo, com a internet dá para aprender? Sim, mas com o professor à disposição, obviamente, você tem uma espécie de um atalho ali. E agora nós vamos para a nossa quarta dica, que é paciência. É isso aí, você vai ter que ter paciência nesse processo de aprendizado, tá? Porque, assim, no violão você tem resultados que você vai ter a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, assim, você vai ter que ter paciência. Os que são a curto prazo é você conseguir tocar algumas músicas no primeiro mês. Você consegue tocar, talvez, uma ou duas músicas ou três músicas, talvez, no primeiro mês. Músicas mais tranquilas ali, músicas mais fáceis, com acordes fáceis, com parte rítmica fácil. Então, assim, dá para resolver tocando algumas músicas. Obviamente, tem estudos que você vai ter que ter um tempo maior, né? Que é o médio prazo ou longo prazo. Então, assim, nesse médio e longo prazo tem que ter paciência. Você tem que ter a disciplina de todo dia estar ali estudando um pouquinho, né? Tirando o seu período ali de estudo para praticar. E, às vezes, vai acontecer uma coisa que é muito comum também, né? Você está lá 30 minutos, 40 minutos, uma hora e meia esforçando para estar aprendendo um determinado assunto. E, daqui a pouco, começa a você nem pensar direito. Força muito aqui, né? É interessante você dar uma relaxada, uns 15 minutos, uns 20 minutos, tomar um café e depois voltar. Então, assim, o processo tem que ter paciência mesmo. Tem que ser com calma, tranquilidade, tá bom? E, assim, às vezes é um processo muito longo, mas o final é sempre insatisfatório. Você chega no final e fala, ah, que bom, que bacana que eu consegui entender isso. Que bacana que eu estou conseguindo tocar isso. Isso é muito satisfatório, tá? Pode ter certeza disso. E, agora, galera, nós vamos para a nossa quinta dica, que é não se compare. É muito comum a gente se comparar com o nosso coleguinho do lado, né? Então, cara, não, foca no seu. Uma vez eu cheguei para o meu professor e disse, nossa, eu estou muito chateado. Ele disse, o que é? O que está acontecendo? Falei, ah, cara, eu não consegui tirar o solo do guitarrista X. Aí ele disse, mas, peraí, você sabe quantos anos que esse cara tem de guitarra? E foi coincidência, assim, porque o mesmo tempo de carreira que o cara tinha, o guitarrista lá tinha, era a minha idade que eu tinha na época. Então, tipo assim, o meu professor disse, não, para. Que isso, cara? O cara, quando você nem era nascido, o cara já tocava, você está querendo fazer o solo que ele está fazendo ali. Calma, tudo que você não tem no seu tempo. Já joga, né, a dica anterior, que é a paciência. Então, calma, tenha paciência e não se compare, né? Não precisa se fazer comparação, ah, mas eu estou aqui há um mês e fulano conseguiu fazer primeiro do que eu. E por que eu não estou conseguindo? Calma, todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem a sua hora. Se você fizer do jeito que tem que ser feito, é claro que a sua hora vai chegar. Então é isso aí, galera. Essas foram as cinco dicas para você que está querendo iniciar no violão e não sabe se vai, se fica. Espero que tenha ajudado e te espero aqui na nossa próxima aula, hein? Até mais. Tchau, tchau.